A CIDADE NO BRASIL Mangueira, estou aqui na plataforma da estação Primeira, o morro veio me chamar De terno branco e chapéu de palha Vou me apresentar a minha nova parceira Já mandei subir meu piano pra Mangueira A minha música não é de levantar poeira Mas pode entrar no barracão Onde a cabrocha pendura a saia No amanhecer da quarta-feira Mangueira, estação de beira De Mangueira, estou aqui na plataforma da estação Primeira, o morro veio me chamar De terno branco e chapéu de palha Vou me apresentar a minha nova parceira Já mandei subir meu piano pra Mangueira A minha música não é de levantar poeira Mas pode entrar no barracão Onde a cabrocha pendura a saia No amanhecer da quarta-feira Mangueira, estação primeira de Mangueira Filho de Mangueira Olha aí Primeira Sim, senhor Mangueira Salve a estação, primeira